Eita para a final de jogo, vai embora o Maradona, escapando de um de dois, tentando passar, passou, jogou para Maurício, na mão do gol, bateu o goleiro, é pôr, é gol! Gol! A Argentina, a torcida brasileira, deixaram o Maradona sozinho, mas sozinho ainda estava o Lourenço, ele progrediu pela esquerda, pintou o goleiro e bateu, a torcida brasileira, outra vez estamos caindo no desespero, o gol foi de Canígia, jogada foi do Maradona, o Brasil jogou, atacou, chutou contra a frase, não fez nenhum gol, e agora a Argentina marca. O tempo passa, 37 minutos de jogo, Canígia, Canígia número 8, olha o Pesadela arrebentando o coração da gente, a Argentina 1, Brasil 0. É a tal história, Fiore, Maradona sabe o que faz com a bola, enquanto o gol lhe deram espaço para dominar e pensar, tudo bem. A primeira chance, ele levantou a bola primulada para Canígia, que saiu por trás da defesa em diagonal, chegou a frente de Itaparel, cortou para a esquerda e bateu com um bom livre. A primeira chance, ele levantou a bola primulada para a esquerda e bateu com um bom livre.